A legislativa ordinária deve ser a legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputados façam registro, pelo menos no terminal. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomendo aos parlamentares convidar os participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evite o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizam pedido de voto. A presidência nos deu do paráfago do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa de leitura da data da reunião anterior, considerando a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião os destina a receber, discutir e votar por opções da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relator os deputados mencionados a seguir. Projeto de lei de número 1191-2023 do primeiro turno, deputado Douglas Melo e 1214-2023 do primeiro turno, deputado Eduardo Azevedo. Comunico ainda que avoquei para mim a relatoria do projeto de lei de número 166-2023 do primeiro turno. Passa-se a terceira fase da aula do dia, que compreende a recebimento, discussão, votação, por opções da comissão. Sobre a mesa de requerimento de comissão de número, 9.697-2024. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor contribuinte. O deputado que subscreve aqui, com vossa excelência, nós temos o artigo 100 do 9º do Regimento Interno, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa de número 2.705 de 2019, seja encaminhada ao secretário de Estado de Fazenda a pedir informações sobre quantas declarações de bens e direitos DBD relativas aos impostos sobre transmissões de causas mortais e doações de ITCD. Em especial, o relato ao fato de gerador por causas mortais foram protocolados e quantos foram apreciados nos últimos cinco anos, separados por exercícios, considerando que há registro de reclamações dos contribuintes de atraso na apreciação do procedimento de lançamento do referido imposto que o secretário informou em reunião que já teria havido efetiva melhoria em tal prestação de serviço. Por oportuno, informo que esse requerimento é decorrente a primeira reunião ordinária conjunto da Comissão de Envolvimento Econômico, Comissão de Administração Pública, Comissão de Fiscalização Finanças Orçamentária, Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte, Comissão de Participação Popular, Comissão Extraordinária do Acompanhamento do Acordo de Mariana, realizada em dia 24 de junho de 2024, que teve por finalidade receber informações sobre as gestões da Secretaria de Estado de Fazenda e da Secretaria de Planejamento e Gestão no âmbito da Senhora e Fiscaliza. Prestações de contas do Estado considerando no período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. Sala de Comissões, 24 de junho de 2024, deputada estadual Adriana Amarenga. Passo para a deputada Manéa Clara para colocar em votação o requerimento. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos nobres colegas, aos meus deputados da Guilherme, deputado Enes. Em votação o requerimento, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo à presidência o deputado Adriana Amarenga. Não, deixa para amanhã, galera. Libera aí, assim. Pode, pode ir, pode ir, pode ir? Então, vamos lá. Requerimento de comissão de número 9.451, barra de 2024. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa Consumidor e Contribuíde, deputado que subscreve, requer que eu vou ser lendo nos termos do artigo 100 do quinto rendimento interno, sem realizar a audiência pública, para debater o atual momento vivido pelos distribuidores autorizados do sistema Coca-Cola e de sua associação em razão da saída do portfólio dos produtos. Kaiser, Heineken, e docuou as distribuições da FENSA. Deputado estadual Adriana Amarenga, presidente da Comissão de Defesa Consumidor e Contribuíde. Requerimento de número 8.957, barra de 2024. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa Consumidor e Contribuíde, a deputada que subscreve, requer que eu, nos termos do artigo 103 do terceiro, do direito do regimento interno, seja formalizada a manifestação de repúdio à operadora Amil, pela onda de cancelamento unilateral de serviço de plano de saúde de pacientes com transtorno de aspecto autista e doenças raras. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao José, filho da Avenida Brandão, número 34, bairro Saúde, Rio de Janeiro, CEP, 20220, assílio 460. Beleza. Deputada Estadual, Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão de número 9.725, barra de 2024. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa Consumidor e Contribuíde, a deputada que subscreve, requer que vossa excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro, doado ao regimento interno, seja encaminhada a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustivo, ANP, pedindo providências para que seja realizada fiscalização rigorosa no estabelecimento que comercializa o combustível na região de Belo Horizonte e a redores, conforme noticiado em diversos meios de comunicação. De acordo com informações divulgadas pelo site Mercado Mineiro, no dia 13 de junho de 2024, os preços do combustível apresentam variações significativas, com o litro de gasolina alcançando até R$ 6,38, e de etanol R$ 4,64. O levantamento é realizado em 200 estabelecimentos, evidenciou um aumento considerável nos preços entre os meses de abril a maio deste ano. O estudo comparativo revela que a gasolina teve um aumento de 12,56% nos últimos cinco meses, enquanto o etanol subiu 23,26% do mesmo período. Considerando a relevância das informações e o impacto direto no bolso consumidor, solicito que seja realizada a inspeção detalhada nos postos mencionados, a fim de verificar a conformidade dos preços praticados com a legislação vigente. Além disso, peço que sejam tomadas medidas adequadas, caso sejam encontradas irregularidades, garantindo que, sim, a proteção dos direitos do consumidor e a transparência das práticas comerciais. Deputado Estadual Lohane. Em votação, o requerimento dos deputados e deputados que aprovam, permanece como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a presidência para a deputada Estadual Maria Clara. Em votação, requerimento de comissão número 9.451. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolva a presidência para o deputado, o presidente Adriano Varim. Aprovado. Agradeço muito a presença dos deputados Aguilera, Inês Cândido, Maria Clara Marra, a todos os servidores dessa casa. Cumprindo a fraternidade da reunião, a presidência agradece as presidências supermeritárias, convoco os membros para a próxima reunião originária e determino a levadura da arte em seus trabalhos. Deus seja louvado. Amém. Legenda Adriana Zanotto